Como fazer uma cozinha planejada com os detalhes em alto padrão? Meu nome é William, sou marceneiro aqui na Malvis, bora evoluir juntos? Quem já é inscrito no canal já deixa um like, quem não é inscrito já segue a gente para mais dicas e detalhes como este. Aqui eu finalizei essa cozinha, como vocês podem ver aqui na marcenaria, e o próximo passo eu vou desmontar para levar para a casa do cliente. Mas antes de tudo eu vou mostrar alguns detalhes que a gente criou aqui para que chegue lá na obra Facilite e os detalhes que deixou essa cozinha bonita. Aqui a gente começou com essa torre quente. Nessa torre quente a gente criou uma cristalheira lá em cima com um vidro embutido. Eu já vou mostrar para vocês esse detalhe aqui, que é o que? Olha como é que ficou bacana. E por dentro a gente criou em meio esquadria para não ficar algo tão bruto. Respeitamos essa largura aqui da dobradiça para que não pegue aqui e eu mantenha ele bem fixo e colado aqui e não atrapalhe. E também ele não ficar isso aqui tão grande. Aqui ele está com 65. Eu diminui o máximo possível que eu podia para ficar aqui com 65 e ficar ela bem bacana. Manter uma simetria legal e não ficar algo tão bruto. Aqui a gente criou essa parte para colocar o micro. Não é um micro de embutir. É apenas um micro convencional. Então, para que a gente não consiga ter um acesso ruim aqui e ficar mal, a gente abre, posiciona o micro e depois fecha a porta. Ele vai ficar como se estivesse embutido, porque a folga aqui é pouca. Se eu deixasse ele fixo, eu não ia conseguir entrar com a mão assim e iria ficar ruim o acesso para colocar e retirar o micro, caso precise. Aqui eu vou detalhar para vocês também essa outra parte aqui, que é a parte do porta-tempero. Olha como é que ficou robusto, bem firme, bem bacana. Por quê? A gente criou ele bem grande, só que a gente precisaria manter ele fixo. Se eu tivesse aqui ele menor, eu ia trabalhar apenas com uma corrediça de um lado e uma do outro. Não é o caso. Ele é bem grande, ele ficou pesado. Então, eu respeitei aqui, 350, 350, 250, 250 e 200. Para que o cliente consiga guardar os podimentos de uma forma tranquila. Tanto lá embaixo quanto aqui em cima. Então, ele está bem firme aqui, ele não fica sacudindo. E ficou bem funcional, porque o cliente vai conseguir guardar bastante coisa. Lá embaixo, a gente também colocou um gavetão, para que a gente possa guardar algumas coisas também. E agora, a gente falando de recurso. Desse lado aqui, é a parte da parede. Esse armário é de parede, é parede. Então, aqui, a gente criou esse recurso. Ele vai diminuir esse arremate. Então, aqui, está vendo que está mais fino? Por que? Eu vou chegar lá e vou planar. Conforme eu for planar, eu preciso manter ele na medida aqui de 40 milímetros que eu programei. Então, ele tem 40 milímetros, eu vou diminuir ele. Só que eu preciso saber se a parede está fora do prumo, se ela está torta, cheia de curva. Então, isso daí eu vou deixar para saber lá. Então, eu estou levando maior. Aqui embaixo também, ele vai posicionar em cima de um soco. Está vendo essa peça aqui? Vai posicionar em cima de um soco de alvenaria. Então, eu deixei isso aqui e lá atrás com recurso. Por que? Porque se ele estiver torto lá, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar movimentar ele. Eu vou precisar planar de um lado e do outro, para o armário não torcer. Por que não torcer? Porque se ele torcer, a porta fica torta lá e eu não consigo regular. Aí você fala, William, eu não consegui regular a porta, não consegui regular a gaveta. Por que? O armário está torcido e ele não vai para o lugar. Porque a porta é reta. Aí, encostou um lado e entortou o outro. Não vai ficar legal, não vai conseguir corrigir. Então, tudo isso é na estrutura do móvel. É o que a gente preparou aqui, caso a alvenaria tenha algum problema. E outra coisa, são esses recursos que a gente deixa aqui atrás também. Imagina se essa parede lá atrás está assim, empurrando para frente ou empurrando para trás. O que vai acontecer? Eu vou manter esse móvel fora do nível lá na frente. Ele vai fazer assim. A porta vai encostar em cima e vai abrir embaixo. Ou vice-versa. Então, se estiver fora, o que eu vou vir? Vou vir fazer o quê? Vou planear aqui, está vendo? Recurso. Tudo está cheio de recurso. Vou planear aqui para ele vir para cá. Ou vou planear lá em cima para ele voltar na parte de cima. E isso eu mexo também no tamponamento que vai ter aqui. Então, tudo isso daqui, além de criar um móvel bonito, bacana, funcional, a gente deixa recurso. Para quê? Para que a gente não estrague essa beleza que a gente cria no móvel. Porque o móvel hoje não é só convencional para a utilização dia a dia. Ele tem que ser bonito. Ele tem que estar simétrico. Como todas essas portas que a gente criou. Está tudo em uma simetria. Então, aqui a gente criou essa parte da torre quente. O forno vai ser embutido aqui. Isso a gente vai cortar lá na hora, no local, para a gente embutir. Aqui tem duas portas. É onde vai ficar a parte da geladeira. Esse móvel vai subir ainda mais 140 milímetros, porque lá tem o soco em alvinaria, então ele vai subir todo 140 milímetros. E a geladeira vai embutir aqui. Aqui outra coisa. É os detalhes que eu falo. Está vendo? Aqui o tamponamento a gente já virou em 45 graus. Aqui em meio esquadria. Está vendo? Ele está virado em 45 graus. Ele não está com fita. Eu poderia passar uma fita ali e outra embaixo. Ia ser muito mais rápido. Só que você olha assim, você vê um móvel limpo, sem muita informação. E ele fica muito legal. Aqui desse outro lado eu continuo o móvel. Lá do lado de lá eu também já deixei o repulso. Já está aqui o arremate maior para que eu possa planear. Então ele está lá pronto. Essas portas. Lá em cima a mesma coisa. Aquele arremate vai ficar com 50. Então ele já está com 70. Ele vai diminuir. Caso eu precise planear lá e corrigir se... Vamos supor, o rapaz lá instalou o gesso. Aí o gesso verde está reto. Ele está assim. O que vai acontecer? Eu vou ter que cortar o arremate torto. Aí o cliente vai falar. Olha, está torto. Não é que está torto o armário. É que está torto o teto. Ah, mas não poderiam encostar. Imagina. Você encosta o teu armário assim. Torto no teto. O que vai acontecer? As portas vão entortar todas. Então a gente não vai fazer isso. A gente vai sair no nível. E se a gente tiver que entortar, a gente entorta o arremate. E explica para o cliente, caso o cliente questione, que ele vai identificar isso. Mas muitas das vezes é imperceptível ou não. Porque a gente vai deixar ele charmoso, luxuoso. E ele não vai conseguir ver tanta informação que é da alvenaria, não da marcenaria. Então aqui, já continua a cozinha em U. Está vendo? Faz o sistema todo em U. Aqui a gente criou o porta-toalha. Então aqui o cliente vai botar um porta-toalha. Eu botei apenas um puxador para que vocês possam ver aqui. Vai ficar assim. A gente já cortou aqui também a parte do porta-talheres. Então esse aqui é o puxador que o cliente escolheu. A gente vai colocar tudo. A gente não coloca na marcenaria. Alguns puxadores saem pronto da marcenaria. Já saem. Outros não. Por quê? Tem um risco de arranhar. Esse aqui tem um risco enorme de arranhar. Então a gente não vai fazer isso. A gente vai marcar ele aqui. E vai colocar para instalar lá. Outra coisa que eu acho muito bacana aqui. Quando a gente não tem o recurso do canto inteligente. O que eu fiz? Eu trabalhei aqui. Uma dobradiça num canto cego. A gente fala canto cego. Uma dobradiça de 90. Então ela quebra para cá. E eu não criei aquele bracinho. Que fica aqui assim. Quando eu estou trabalhando com uma dobradiça convencional. O que eu fiz também? Recuei essa prateleira. Para quê? Ela fique como se fosse um canto. Um canto inteligente. E eu consiga ter um acesso bem mais fácil assim. Olha isso aqui. Eu não tenho essa prateleira reta aqui. Batendo no meu braço. Então o cliente consegue ver essa parte de baixo. E utilizar a parte de cima sem atrapalhar. Então dos dois lados foi feito dessa forma. Como eu já expliquei uma vez aqui num outro vídeo. Eu não trabalhei com um canto inteligente. Porque eu tenho uma cuba aqui. A cuba do cliente é bem grande. Então eu ia trabalhar. Eu ia ter que fazer uma portinha menor aqui. Uma menor aqui. E simetricamente não iria ficar bacana. Porque eu tenho portas grandes. E duas portinhas de cada lado não iria ficar legal. Então a gente conversou com o cliente do projeto. Que eles tinham marcado lá com um arquiteto. Que isso aqui é um projeto de um arquiteto. E a gente deu alguns detalhes. Explicando algumas coisas. Porque como marceneiro a gente tem que explicar as partes funcionais. Posso fazer? Posso. Vou tirar um pouco da estrutura do móvel. É legal? Não é legal. Então explicamos pra ele. Ele achou legal. Gostou. Veio aqui. Visitou o projeto na marcenaria. Aprovou. E tá super satisfeito. Tá aguardando a gente fazer a instalação. Que é o que a gente vai fazer aqui. Desmontar. E dar continuidade na casa do cliente. Antes de tudo. Lá vai ter uma prateleira. Que a gente preparou. Ela vai ficar bem aqui embaixo. Aqui assim ó. Vai ficar com o LED. Vai ficar bem legal. Aqui também vai entrar o tamponamento. Então todo esse móvel. A gente vai desmontar ele. Limpar. Embrulhar. E levar pra casa do cliente. Então aqui. É mais uma dica da Maus. Me diz aí o que vocês acharam. Se gostaram. Já deixem o like. Forte abraço.